E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e dessa vez estamos aqui de volta com o Lab of the Dead, né, esse jogo vocês estão curtindo bastante, muito obrigado pelo apoio, eu não esperava que um jogo em Flash principalmente, né, o jogo de navegador fosse fazer tanto sucesso sim, ainda em 2020, vocês estão curtindo esses jogos que eu tô trazendo, então obrigadão mesmo, esse aqui é o terceiro vídeo, se não me engano, quem quiser assistir mais vídeos dessa série tá aqui em cima no izinho, ok? E vamos continuar, eu cheguei a jogar um pouquinho sem gravar aqui pra conseguir juntar mais um pouco de ponto, né, de RP e conseguir novos itens, então olha lá pessoal, vou aqui primeiro nos objetivos pra vocês verem, ó, tem que usar 15 itens do Spécimen, mas eu já usei porque eu tava acumulando RP, tem que descobrir novas, né, reações aqui, né, reações insuficientes, 52, 48, inclusive eu consegui uma nova reação aqui que vocês vão ver agora, encontrar, né, enfim, tem que ler aquela, ouvir e ler aquelas cartas lá, aquelas fitas, Então, ó, primeiramente, vamos deixar pesquisando aqui já, o Alpha Tapes, né, tá carregando bem mais rápido agora porque eu fiz upgrades aqui também, né, pra carregar mais rápido, olha só a velocidade que tá isso aqui, cara, vai chegar no 100% aqui já, mas, eu cancelei? Nossa, verdade, foi mal, tinha que clicar aqui, ó, Back to Basics, e, olha só aqui, vamos usar um novo item que eu consegui, que foi o seguinte, o rifle, vamos testar aqui o rifle no braço dela, daqui a pouco eu mudo, beleza? Ok, ó, nova reação, ela já ficou meio estressadinha, tem aqui a arma de brinquedo também, né, que a gente já viu, se eu não me engano, vimos no vídeo passado, é, vamos atirar aqui, ó, nessa perna dela, vamos ver se vai fazer alguma coisa, tem que, na real, vou atirar em todos os membros aqui, né, porque eu tô liberando novas reações que eu preciso, né, vocês viram lá, já atirei nesse braço, né, vamos aqui, por último, depois eu dou um tiro na cabeça pra mudar de espécimen, e, beleza, olha só, consegui 250 de RP aqui, tô com muito RP acumulado, então, beleza, ó, consegui, tem até outros itens aqui, ó, pé de cabra e o balão que, quando eu passei de dia, né, eu murei de dia, no papelzinho tava falando os itens que ele precisava, que ele tava querendo, que era o balão de água, essa barra de ferro e também um coelho morto, né, se eu não me engano, que tá aqui em alimento, ó, que eu não usei ele ainda, tá vendo, ó, então a gente vai usar isso aqui tudo agora, beleza, ó, foi muito rápido, isso é muito bom, clica sempre em review, né, quando for esse tipo de coisa aqui pra você conseguir, porque da outra vez eu não cliquei em review e cancelou, olha a velocidade que tá, cara, tá muito, inclusive eu acho que eu vou até fazer mais um aqui, ó, deixa eu ver, é, tem que acabar isso aqui primeiro, bom, vamos aqui então, mostrar uma coisa que eu tinha feito, não sei se vai mudar agora, em objetos eu tinha dado um livro pra ela, e olha só, ela já perdeu, na verdade, ela tinha ganhado uma conquista de passiva, ou seja, ela tava ficando mais tranquila, ela abriu o livro meio que pra ler, eu vou tentar fazer isso aqui nesse vídeo, mas pra isso eu acho que eu não vou poder ficar usando, enfim, eu vou tentar usar, tipo, várias coisas aqui, microfone, isso aqui, é, eu vou dar uma barbie pra ela, não sei, a humanidade tá aumentando de novo ali, tá vendo, ó, então acho que essas coisas aqui são as melhores, porque daí ela pega o livro, ela lê, em vez de, porque antes, né, ó lá, pegou, tá vendo, ó, isso aqui é uma passiva, porque vocês lembram, ó, ela pega o normal e solta, ou ela pega e come quando ela tá estressada, agora no caso ela tá lendo o livro, ela vai cantar aí, ó, lalalala, beleza, só acabou ler o outro também, ó, o outro research, O que é isso? A morte, né? Mas não tem jeito de morrer, é isso? Eu irei morrer nos próprios termos. Ah, tá. Ele falou assim, tipo... Ele ia morrer do jeito dele. Não vai morrer por esses bichos, não. Aiku. Eu sempre amei você e sempre amarei. Nagato. Olha só que louco. Olha, então tá vendo aqui, ó? Novas coisas. Então eu vou precisar agora de uma... Nail Gun, que seria... Arma de... De... Nail... Nail Gun, esqueci o que é agora. Mas a gente descobriu agora. O coelho vivo, bateria... E uma escova de dente. Então beleza. Então deixa eu vir aqui, porque eu quero... Galera, isso aqui... Vocês viram que ajuda bastante, ó. Custou 900. Isso é o problema. Olha só o preço agora do Research Speed. Tá, então vamos pesquisar aqui os itens, ó. Qual que ele pediu? O coelho vivo. Então vamos pesquisar ele aqui. E vamos usar aqui agora. Vamos ver agora com esse esquema dela de passivo. Se com outros objetos ela vai fazer alguma coisa. Vamos ver isso aqui, ó. É, até que não. Quando ela não tá mais estressada, não tá nervosa, ela não tá atirando, né. Ela não tá pegando e... Tô, 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 clicando no gatilho. O livro ela vai ler ainda? Vamos ver. Se ela vai soltar ou se ela vai ler. Ela abriu. Só que eu não sei. Isso aqui é o que tá aumentando a humanidade dela? Deixa eu ver. Exatamente. O microfone eu não lembro se aumenta também. Vamos ver. É o microfone também. Mas acho que vai ser muito devagar. Eu queria deixar ela... Eu vou ter que, na verdade, deixar ela estressada. Vamos usar primeiro aqui, ó. O coelho morto. Ver se ela vai comer. Ó, neutro. Eita. Ela não quer. Acho que pra ela comer isso tem que ser um animal vivo, né. Mesmo esquema do rato. O rato vivo, ela come, ó. O rato morto, ela não come. Tá vendo? Beleza. É. Deixa eu ver. Tá, isso aqui diminuiu a humanidade dela. Eu quero deixar ela estressada. Eu gosto de ver as reações quando ela tá nervosa. Eu vou deixar pra fazer um vídeo dela das reações mais... Humanas, né. Vamos deixar assim mais pra frente, né. Que muita gente pediu. Ah, faz reação humana, não sei o que. Porque... Eu acho que a reação humana, ela não vai fazer muita coisa. Ela vai ficar muito tranquilinha, entendeu? Tá. Tava fazendo mais um. E vamos usar aqui, ó. Quer ver? A Barbie, eu não lembro o que ela faz. Ela come também a cabeça. Ela tenta comer a cabeça, né. Exatamente. Só que ela... Ela come, na verdade. Ela não cospe, não. É tipo rato. E aqui, ó. Nas armas, né. Liberei aqui o pé de cabra. Vamos usar ele. Vamos usar ele no braço. Plow. Eita. Será que na cabeça vai matar? Vamos tentar na cabeça. Na cabeça... Plow. Plum. Não, não mata não. Beleza. Vamos usar aqui, né. Vamos liberar novas reações. Ok. Deixa eu usar o balão nela. É tipo ovo, né. Tipo ovo. Só que molha ao invés de sujar. Beleza. Bom, eu cansei dessa zumbi aí. Ela tá ficando estressada. Não sei. Isso aqui deixa estressada. Passivo de novo. Oxi. Tá. Relação passiva com o... É, foi só com... Cadê? A bola aqui, ó. 3 barra 3. Beleza. O ovo não tá mudando. Então, deixa eu ver aqui. Pé de cabra também não... A gente viu que não mata, né. Eu tô tentando usar aqui em todos os membros, né. Pra acumular na nossa receitinha lá, né. Esse braço que faltou, né. Não, faltou na barriga. Beleza. Pum. No peito dela. Tá com a cara suja rindo. Tá. O que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui então. Ah, tá bom. Um só. Vamos pesquisar mais aqui, né. Que ela... Ele pediu pra pesquisar. Foi... A escova de dente. Beleza. Neio... Ah, tá. É tipo isso mesmo. É arma de grampo, né. De prego, sei lá. Ah, tá. Vamos deixar a precisância aqui. E, infelizmente, eu vou ter que tirar um tiro na cabeça. Vai ser de riff. Eu quero mudar de espécimen. Plow! É isso aí. Ó, deixa o like se quer a continuação dessa série, né. Se tá curtindo. E hoje, pessoal, o comentário que eu quero é o seguinte. Eu não quero que vocês comentem uma palavra. Vamos tentar agora nos vídeos montar a frase com algumas palavras. E vamos lá. Hoje eu quero que vocês usem a palavra zumbi e laboratório, beleza? Zumbi e laboratório. Eu quero que vocês façam alguma frase interessante com essas duas palavras, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui outro zumbi. Deixa eu ver se aqui não... Ah, esse aqui acho que é interessante. Esse aqui eu não peguei ainda não, né. Não, esse aqui não. Com a cirola ali de coraçãozinho. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu ver se ele vai... Tá com a reação passiva também. Não, ele acha que... Meio que eles voltam do zero, né. Ó, vamos usar essas coisas aqui tudo. Ó, o fonezinho dele aí. A Barbie vai comer a cabeça dela? Bugou o som do jogo, viu? Parou a música. Ele come a cabeça da Barbie também. Então vamos aqui pegar. Então, ó. Eu sempre gosto de fazer pelo menos mais um upgradezinho ali. Cara, eu tô impressionado que tá muito rápido. Imagina isso aqui no próximo upgrade, que vai custar 900. O tanto rápido que vai. O tão rápido, o quão rápido, né. Que vai carregar isso aqui. Olha isso aqui, já carregou basicamente. Vai dar 100% aqui já. E a gente vai poder pesquisar outro. Ó, vem aqui objetos. Opa, desculpem. Aqui, ó. Research. Itens. O outro que ele pediu foi... Cadê? Isso aqui? Nail gun. Não, eu acho que todos esses que estão aqui são itens que ele, né, pede, né. Nessas cartinhas dele. Bom, ó. Tem que também ver agora duas. Eu já consegui tudo. Eu vou ter que ficar... Enquanto eu vou pesquisando essas alpha tapes, essas coisas assim, né. Alpha team e tal. Eu vou testando os itens. Olha isso, cara. Já foi. Meu Deus. Qual que era o outro? Tinha algum outro aqui? Vamos ver. Não lembro agora. Não, acho que eram esses aí mesmo, né. A bateria. No caso aqui é um tambor, né. Não é a bateria, bateria mesmo, não. Deixa eu ver aqui no alimento. Ah, olha aqui. A gente não usou esse aqui, não. Coelho vivo. Vamos usar esse aqui agora. Nossa, tá... Ai! Tadinho no coelho. Meu Deus! Não, mas é tipo assim. Ele não tá com muita fome, não. Porque ele deu uma mordidinha só. Acabou. Vamos mais um aqui, vamos ver. Caramba, cara. Que bizarro isso aí. Achei que ele fosse arrancar a cabeça, igual ele faz com o rato também, mas não. Tá, então não. Olha aqui. Os insetos não fazem nada, né. Só deixam os bichos subirem nele. Tem que carregar aqui também, inclusive. Mas o rato vivo, né. Eles comem a cabeça. Olha aí. E o morto ali só solta, né. Tem que carregar aqui também. E o morto ali simplesmente não faz nada. Ele ameaça, mas ele vê que tá morto e não quer. É um zumbi folgado. O que é bab? É um dos melhores, né. Que quando ele tá neutro, ele solta, né. Esse palitinho aí, ó. Mas quando ele tá agressivo, ele engole isso aí tudo. Ele quebra, né. Não lembro agora. Tem um tempo já que eu gravei o último vídeo disso aqui. Tá, então vamos voltar aqui. Pegar, né. Beleza. Fazer mais um aqui. E vamos dar aqui um tiro. Na verdade, vamos usar alguma coisa nova aqui nele. Que eu não usei. Aqui, ó. Nail gun. Será que isso aqui é de prego mesmo, ó lá, ó. Será que na cabeça matar ele? Bom, não sei. Vou testar em todos os membros primeiro, né. Beleza. Pra gente ganhar mais pontos ali e tal. No peito. Que legal que fica ali, né. Não some, não. E só tirar mais de um no peito. Vai em outras posições também? Que legal. Ó, mais um. Vamos ver se vai em outro lugar agora. Olha isso, cara. Que legal. Tá. Na perna. Ó, vou testar nesse aqui mesmo, pessoal. Espero que eu não mate ele, né. Eu vou testar um... Essa arminha aqui na cabeça dele. Vamos ver. Não mata não, não mata não, mata não, mata não, mata não. Boa, não mata. Não consegue perfurar tanto assim. Pra... A ponto de pegar no cérebro, né. Beleza. Vamos molhar um pouquinho. Ele tá muito estressado. Molha a cara um pouquinho aí, cara. Relaxa. E beba água, hein. Molha a cara, beba água. Cadê? Carregou aqui já. Beleza. Agora eu vou começar a pesquisar aqui, ó. Essas coisas aqui. Bom. Vamos usar aqui. Objetivo, ó. Agora só falta esses dois. Mas vamos usar as coisas novas que eu liberei. Arma. Tá. Eu liberei alguma arma nova? Não. Deixa eu ver se vai ter alguma reação com isso aqui. Pelo visto, quando você mata um espécime, né. Ele... Ele... Como é que eu falo? Ele perde todas as características que ele tinha. Porque assim, não continua no próximo. Faz sentido também, né. Toma aí, ó. Não prego, né. Vamos pregar. Isso não é só cabeça ainda. Ok. Vamos ter que ficar provocando ele aqui mesmo. Jogando várias coisas nele. Pra ele ficar nervoso. Estressadão. Eu tô pulando aqui. Porque quem já viu os outros vídeos, não sei se você não viu. Eu já falei, tá noizinho aqui. Eu testo todas essas coisas aqui, né. Então vocês podem ver lá eu testando todas essas coisinhas aqui. Essa bola aqui é geralmente uma das que faz ele ficar mais estressado. Ó. Tomando a cabeça. Vamos tirar o prego agora, ó. Não tirou não, cara. Foi mal. Mais um balãozinho. Ó, vamos dar mais um na testa dele pra ver a posição que vai ficar ali em cima. Cara, eu vou dar muito tiro na testa dele. Quero que ele fique com várias pregos na cabeça. Vamos ver, né. Se vai ficar, na verdade, com várias pregos na cabeça. Ó. Ah, agora tá começando a colocar no mesmo ponto. Na perna ele põe outro ponto também. Põe também. Eita, pegou na virilha, hein. Aí, cuidado. Beleza, meu Deus. Cuidado aí. Tá acabando já os pregos, ó. Já foi aqui já. Beleza. Aqui são dois, né. Quando tá no máximo, aparece escrito aqui o negócio já que acabou. Tá. Podia ter um upgrade pra você fazer duas pessoas ao mesmo tempo, né. Mas, infelizmente, não tem. Então, a comida aqui a gente já fez o teste. Vamos de novo aqui, ó. No rato vivo. Vamos ver ele devorando o ratinho, coitado. O ratinho não, o coelho. O rabbit. Ok. E vou ter que fazer agora aqui o carregamento do refil. Vamos ver com a maçã se ele vai fazer alguma coisa diferente. Não vai. Ele nem come maçã, né. Ó, estressadão. Nervoso, brulado. Será que ele já ficou nervoso agora? Porque sim. Ah, olha só. Ficou nervoso agora. Porque como a gente já liberou essas... 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 É como é que fala? Esses... Essas reações. Esqueci bem que fala agora em português. É, no caso, o mudo, né. É... Não aparece mais, tipo assim, quando é um novo. Então, ele já tá, tipo, nervoso. Ele tá agressivo já, ó. Por isso que ele quebrou no meio. A maçã, ó lá. Ele jogou o rato longe. Provavelmente agora a arma. Ele vai jogar longe. Ó, a gente liberou. Que coisa nova, inclusive. Pera aí. Vamos ver o morto que ele faz aqui agora, ó. Porque ele joga longe também, igual o rato. Aí ele só larga ele também. Isso aqui ele vai comer normal, né. Não vai comer mais agressivo. Comer mais agressivo. Que isso? Pera aí. Parece que foi, hein. Parece que ele deu umas mordidas mais bravas ali agora. Não sei. Só que o jogo bugou a música. Ó, review. E agora, ó. Como eu falei, tá aqui já, ó. Got enough. Vamos aqui nas alpha notes. Ahn... O que eu liberei de novo aqui mesmo, pessoal? Esqueci. Vou jogar balão na cara dele. Ah, eu queria ver o livro. Calma aí. Volta aqui nos... Weapons. Não, é itens. Tô bugando aqui, ó. Cadê? Objetos. Vamos ver se vai rasgar o livro. Se rasgar o livro é porque ele tá boladão mesmo, ó. Rasga o livro. Tá nervoso. Eu gosto mais de ver essas reações aí. Depois, né, como eu falei, mais pra frente a gente faz a reação passiva, gente. Tá? Deixar ele tranquilão. Ó, vai dar tiro agora, ó. Olha o tiro aí, ó. Eita! Plou! Plum! Plum! Beleza! Isso aqui que ele faz mesmo? Ele quebra o osso, né? Ele tenta comer o osso, né? Alguma coisa... Isso aí. Eu não lembro o que ele faz aqui na barba. Ele arranca a cabeça. Normal. Acho que ele normalmente já faz isso. Não só agressivo. E... Isso aqui vai deixar mais calma. Vamos ver aqui os novos agora. Vamos ver a bateria. Ah, meu Deus do céu. Ele vai tocar a bateria. Ah, ele só ficou olhando só. Vai pegar, vai pegar. Ah, ele jogou longe. Ih, caramba. Que isso, cara? Pô, foi caro isso aí, hein? Vamos usar várias vezes aqui. Vamos ver se ele vai chegar num ponto que ele vai tocar a bateria. Acho que não. Isso foi o de dente. Ah, meu Deus do céu. Beleza. Chegou aqui já. Vamos mais um. Pra gente acabar mais um dia aqui. A gente faz mais algumas pesquisas aqui também. Novos itens, né? Armas. Vamos dar uma... Paulada na cabeça dele, ó. Plá! Pregar esses pregos aí, rapaz. O brinquedo aqui, né? Arminha de brinquedo. Show. Rifle, né? Tem que dar um tirinho nele também aqui, né? Será que eu acerto no prego? Ah, nossa. Foi lá em cima no ombro. Será que eu acerto no prego? Vai lá embaixo no daço agora, sabe? No peito. Na cabeça, não. Dessa vez eu não quero matar ele, não. No coração. Porque ele não tem. Vai acabar a bala, hein? Vou ter que recarregar. Beleza. Eita, calma aí. Ué, ué. Cadê, 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 cadê? Eu mudei sem querer. Cadê? Aqui, ó. Recarrega e dá um tiro na perna esquerda dele. Beleza. Bom, já carregou aquele outro lá. E tá estressadão, nervosão. Vamos aqui passar pro próximo dia. Beleza. Acabou mais um dia, ó. A musiquinha mudou. Shotgun, taco de beisebol, pirulito e tamborim. Então, peraí. Objetos. Não. Aqui, ó. Research. Itens. Cadê a shotgun? Ó, pirulito. Cara, ele tá bem nervoso, parece. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa diferente aqui com esse rato. A musiquinha ficou mais agressiva. Acho que quando ele tem reação nova, ele... Ele não tem o skip, né? Igual eu falei. Tá, vamos pular aqui. O morto também não vai fazer nada demais. É porque, tá vendo? Que, tipo assim, esse número que tem 1 barra 4, é porque ele tem 4 reações, se eu não me engano, com esses bichos. Então, a passiva ele vai ter outra. A neutra... Na real, a neutra... É, não sei. Não era pra ser a neutra. Essa aqui não é agressiva? Eu não sei agora. Beleza. Nada. Rato morto já teve duas reações, né? Ahn... Kebab já teve também várias. Maçã também vai apertar ela, ó. E... Deixa eu ver aqui qual é a outra. Olha aí, rapaz. Você acha que ele me assusta? Você tá preso. Toma uma bola na cabeça se você ficar calminha aí, ó. Esses dentipode. Ahn... Ah, é. Vai ficar gritando comigo aí, rapaz. Me respeita, hein. O que eu mando aqui nesse negócio? Tá, já acabou aqui agora. Beleza? Fazer aqui mais um rapidinho. E vamos... É... Pesquisar os outros, né? Na real, os outros eu vou terminar no próximo vídeo, pessoal. Ué, a boca dele... Aqui parece que ele não tem dente, mas aí quando eu jogo a bola de... De... De beisebol, ele... Não parece com dente em cima e embaixo. Beleza, tá bom. Vamos pesquisar aqui outro, né? Cara, eu acho que se eu pesquisar a shot que eu vou destruir ele, cara, com um tiro só. Meu Deus. Tá bom, o que é o objeto? Deixa eu ver... Não, tem que carregar aqui. Ah, ele perdeu a boca dele mesmo? Caramba, ele perdeu a boca. Ele não pode mais comer então, pessoal. Poxa, e aí? Ele tá conseguindo... Ué? A barba ele não consegue, mas essa carne ele consegue. Isso aqui. Eu não reparei a hora que eu tirei a boca dele. Foi com a... A parte da bola de... De beisebol. Ó, porque... Ele não consegue comer a boneca, mas ele consegue comer o rato. Não faz sentido, não. Não faz sentido isso, cara. O jogo tá loucão, hein? Isso aqui. Ele consegue... Ele consegue também sem a mandíbula, né? Joel é a mandíbula. Cara, que louco. Não faz... Vamos ver o pirulito. Vai lamber o pirulito? Não. Tá. Por enquanto, só tá com essa reação aí, neutro, né? Eu tenho que deixar ele mais estressado. Um jeito de você deixar ele estressado rápido... É ficar jogando essa bola aqui, ó. Bola de praia, né? Na real, tudo que você provoque ele, né? Bater com isso aqui... Só que foi com isso aqui que eu tirei a mandíbula dele? Pode ser com o pé de cabra, né? Deu ter batido na boca dele. Então, se eu ficar batendo muito na mesma posição, tipo... Eu consigo arrancar o braço dele também? Hum, interessante, hein? Comenta aí quem sabe sobre isso. Ó, a shotgun. E vamos no outro que ele pediu. Que foi o... Tamborim. Então vamos testar agora. Já testei o pirulito ali, né? Cara, eu tô com medo. Eu acho que a shotgun... Se for mesmo, se ela vai arrancar o braço dele. Meu Deus, galera! E aí? Vamos fazer um negócio aqui. Ele apertava... Ele não consegue lá. Ele tem a mão direita, mas ele é canhoto. Caramba, cara. Aí meio que ferrou. Nada eu vou poder fazer agora com... Vamos ver isso aqui. Não vou poder fazer nada agora com o... Como é que chama? Falta no braço? Tipo... No caso aqui seria o objeto... Ó, ele não vai conseguir cantar, mas... Também não dá. Isso aqui vai porque é com a mão direita, tá vendo? Tá. É... Bom, acabou aqui. Deixa eu ver. Mais um aqui. A gente vai fazer o teste e finalizar esse vídeo como? Arrancando os braços... As pernas, né? Se der também. E no final a gente dá um tiro na cabeça. Será que ele vai ficar penduradinho ali pelo pescoço? Cara, que louco. Tá, vamos só esperar aqui pesquisar pra ver se ele vai conseguir... Usar esse tamborim, né? Que eu seria tipo um pandeiro. Com... Não, não é aqui. Com a mão direita, vamos ver. É, com a mão esquerda. Isso aqui a gente vai ver no próximo vídeo, pessoal. Vamos lá então finalizar esse vídeo. Dando tiro aqui nessas outras partes aí. Tipo, nesse braço aqui também. Olha isso. Tá só agora... Os ombrinhos ali, tadinho. Ó, pra vocês verem aí como é que ele tá. Caramba, cara. Que louco. Eu imaginei que realmente fosse tirar, mas eu não sabia que o jogo realmente tirava, né? Porque eu pensei, pô, o Shotgun é uma arma que ela realmente faz um estrago absurdo, né? Olha... Caramba, olha aquilo ali. Com a gente vai fazer isso com a mão, os bracinhos dele, olha lá. Armas. Ó, esse aqui é só um jogo. Isso aqui é um zumbi, tá? É uma pessoa que não está mais viva. Não... Enfim. Não leva isso pra frente. Ahn... Ué? Olha só, o Shotgun vai... As duas pernas estão ao mesmo tempo? Caramba, que louco, pessoal! Ele realmente tá pendurado só pelo pescoço ali, ó. Olha que louco. Eu tô com 850 de RP. Já até passei do máximo que eu posso ter, né? Mas, enfim. Não! Ah, acabou! Aquilo ali... Caramba, cara. Tô meio surpreso agora. Rapaz! Deixa eu testar aqui no outro zumbi agora. Vamos testar... Nela aqui. Eu vou ter que meio que já matá-la aqui já, pessoal. Porque, ó... Tem dois lugares que eu não dei tiro. Que foi o peito... A perna ali, você viu, mas... Se eu dar tiro só na perna aqui agora, vamos ver. Se ela continuar viva, eu vou ter que mudar de novo. Porque ela tá com os bracinhos ainda, ó. É, ele precisa da perna. Ele precisa da perna. Vamos pegar isso aqui. Sem as pernas, não faz nada. No peitão, deve matar também, ué. Plow! Não, deixa um buracão só no... No estrombago. E pra finalizar, né, pessoal? Aquele lugar que todo mundo, né... Não gosta de atirar, porque vai começar tudo do zero. Mas que é interessante a gente ver. Já acaba isso. Meu amigo! Olha isso, cara! Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho desse jogo aqui, né? Muito obrigado pelo apoio. Deixa o like aí se você gostou. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Muito obrigado de verdade. Um beijo, um beijo, um abraço e até mais. Fui!